Era isto que eu brinco pudesse acender há bocado quando a gente passou aqui no túnel. Oh Petinho! Onde é que andas Petinho? Como é Gil? A primeira impressão do homem ainda estás à porta da oficina. Estás a tempo de dizer que não queres. Agora já não dá. Agora já não dá. O homem esteve aqui tanto tempo. Então que tal? Estás a gostar? Assim está igual. Assim está igual. Então vamos lá dar uma voltinha. Gil! Não queria nada, leva 260 cavalinhos e 400 de binário. Até a pita. Ia mandar tiros. Cocos! Não é tiros, só cocos. Já nos prenderam aqui. Prontos. Já não saímos de vendas novas. Isto é elétrico? Deixa o gajo abrir o portão. É o portão. É mesmo lento, não é? É rápido, abre. É só para cá. Tira o control de tração, senão ele vai sempre a cortar. Fica no vídeo. Anda, anda, anda. Este gajo está habituado a EG, não tem nada disto. Isto é só mariquizos agora. Não é? Vai para a esquerda ou retorno à direita? Esquerda, mas sim. Vai para a esquerda ou retorno à direita. Vamos lá. Então, mas tira o control de tração. Já está, já está. Já está. Já está. Olha, para isto, já aparece outro carro. Não, e ainda não estou. Nem puxou. Isto está bem bom. Não é? Isto é o chamado de cavalo psicológico. Já uma segunda, uma terceira, sei lá. Aí, vamos lá. Poxa. Vai, segue. Diga lá. Poxa, vai. Eu gosto de goma. Você gosta de patão. Mas, isso aí vai ser o golo. Que super bem. Já está mais, hein? Saia, que carasso. Quanto mais? Quanto mais muda 6 metros, mais se nota. Está fixe, cara. Viste quanto experimentaste para cá, tem alguma coisa a veras, burroca ou quê? E atenção, isto é aquele status mesmo, para quem não queria nada. Para quem não queria nada, está muito forte. Já enxou as bochechas. Para quem não queria nada, já enxou as bochechas. Ia-me estar a... Está mais rápido. Está mais rápido da caixa. Pois tu, agora estás mais habituado ao carro que a gente anda ao lado, não é? Não bafo destes carros, é qualquer coisa. Mentira lá. Mentira. 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 Mentira para não trazer um vídeo. Tais! Tais, pêsse! Tais, pêsse! Tais! 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 Tais, pêis! Tais! Tais, pêis! É que ali é a subir, a gente está ali, vai-me a subir. Aqui já? Entra aí, dá-se a volta para trás. Lembras quando a gente fez esta reta com a onda do KC? Ah, o B20. O B20 foi nesta reta. Caralho, isso cagámos todos, não foi, lembras-te? Cagámos todos. Então, que tal? Estás a gostar ou não? Está ótimo. É ressonância de escape. É ressonância de escape? Há alguma coisa que já soltou. Uma coisa, aquela cena de borracha que prende os escapos. Não, não. Foi, foi. Com os tiros, soltou, por isso é que está batendo. Bem, que tal? Primeira impressão? Está muito diferente. Para melhor, claro. Viste o gajo ali já estava com o espírito terrestre logo uma direita. Posso? Logo uma direita, há o espírito racing ali. Um homem não se desvia, a gente... Bora, vai lá, segue lá. Agora um primeirão já. Primeirão já. Pumba! Muito bem, trocaste tu. Em que place das? Em que andaste o carro? Não vale a pena puxar-te muito lá em baixo. Se ele quiser não dá-lhe não dá-lhe. É, é, é. Assim está fixe. Eu tenho lhe dito 3, mas ele disse que me deu 4. Mas é igual, está ótimo. Se andares a baixa rotação não… Não, e se ele quiser não dá-lhe. É, é. Não, assim não dá nada. Não, assim não dá, basta as 4000 não faz nada. Só se ele subir bom, 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 como é que faz o problema? Aqui também não faz. Passar as 4000... Tira lá. Aqui já faz. Baixa, clicar, dar um toquezinho. Este cabo vai durar. Este cabo vai durar 15 dias. Então, mas pronto, para finalizar, está fixe? Está ótimo. O que é que eu posso pedir mais, não é? É trocar o turbo se quiseres mais. Não, isto é para andar devagar. Não, não, não. Já estava aí trocando o turbo e não queria nada. Não, não. Para mim, já trocaram o turbo. E vir agora à tarde. E vir outra vez dar mais um... Ali no instantinho, não era? Só um tirinho? Se tu tens lá turbo. Tenho, tenho lá 35, 35 já para o que que era. Bem, está feito. Esta foi a reação do homem que não queria nada. 260 cavalinhos. 400 de binário. Stages, digamos, o Stages 1. Destes carros, não é? Uma eletrónica. Aqui para o amigo Kissi, o trabalhinho sempre... Top. Já sabem, se quiserem mais, é trocar cenas. É o próximo passo para os vistos. Olha, Rosi, olha aí um túnel. Túnel. Vais a apanhar um túnel? É. É bubububu. É bubububu. Bem, está feito. Espero que tenham curtido. Desta vez foi um vídeo a apanhar um Golf GT original. Programar para Stages 1. Tiros. Lambres. Tudo. Tudo a que tem direito. E tudo a que tem direito. No Stages 1. No Stages 1. Bem, vou deixar aqui na descrição mais uma vez o link do Kissi. Sempre disponível. Trabalhinho sempre top. Já... Já não engana. É sempre o mesmo. É sempre top. Nunca falha. Fiquem bem. Um grande abraço, olha. E gás. E um grande abraço. Não dá-lhe. E gás. E gás. Estou lá de churida. Estou lá de churida. Espera aí. Espera aí. Já estávamos a ir embora e eu não dava uma voltinha. Alguma vez. Tem que dar. Então. Não dava uma voltinha. Então. Então. É mesmo isto. Bem, não é o EG9K20. Não. Mas eu gosto tanto disto. Mas é bacana. Até não é. Pois. É sempre top. Gostei tão mais. E aí. É risco. Eu queria que pudesse andar bocado, meu. Quando a gente passou aqui no túnel. Túnel? Mas tu és arroaceiro master. Ele não. Foi lá à frente. Ah, eu é que sou arroaceiro. O homem que dormia na Vasco. E eu é que sou arroaceiro. Rápido. Fusca-se. Na caixa. Foi mais rápida a tocar. Não é isso não. É isto para que tu me torne, meu. Poxa dar-se a oportunidade. Oh, pedinho. Onde é que andas, pedinho? Que nem gente pinta-se. E eu, já ia travar com o pé esquerdo, o gajo não está habituado. Olha que eu não tenho cinto, salto. Arrancar assim, puxa para cá. Tu não puxa, foge-se, o carro está muito nice. Olha, para mim, para as minhas voltinhas estava satisfeito. Estava satisfeito. Ai, aparece mesmo o Kosovo. Parece que estamos a matar o carro. Ai, que nice. Ela é entre os homens. Pronto, pronto, já chega, vai, corta. Agora sim, pode ir embora, já experimenta, já está satisfeito. Gil, é fixe. Agora, agora, ele não queria, não pode, não precisa de um VAR. Não precisa de um VAR, pode ficar cá. É, para recarar e virar. Para o test drive. Tudo bom, Adriana. Uh. Você tá USB 3 disruptive. As minhas, pequenas, cruaque, crua. Ah, eu vou lugar para a Finn. Vamos lá? E aí